Música Fala aí você ligado quando toque, tranquilo, tudo na paz Rapaziada, o vídeo de hoje é pra te contar uma curiosidade muito legal sobre uma coisa que acontece com os botões, com uma certa frequência Vamos lá, vou lhe mostrar uma foto e eu quero que você perceba o que tem de diferente nesse botão, vamos lá Então você está olhando aí, tem o botão do Santos É um Santos bonito, bem conservado, bem cuidado Mas ele tem uma coisa diferente dos outros Santos que você vê circulando por aí Você percebeu? O que tem de diferente desse botão? A faixa central A faixa central não está com a mesma cor dos botões que circulam aí no mercado da Bertiza Se você reparar, a faixa central tem uma coloração mais escura Chega a ser dourado, comparado com os outros botões que são brancos E aí? O que é esse botão? Será que é um botão novo? É um botão da Bertiza? Será que é um botão... Será que é um botão... Teste que a Bertiza fez? Uma série limitada? Raríssima? Não, nada disso A explicação para esse fato acontecer é o sol Mas como assim o sol? Vamos lá O sol, assim, um pouquinho de aula de ciência Para você que usou em época de colégio Você sabe que o calor do sol é responsável por uma série de reações que acontecem nos materiais que existem aí Então você, quando criança, deve ter estudado, por exemplo, fotossíntese, né? Que é a reação mais famosa que existe E com o acrílico que é usado para fabricar os botões não é diferente, tá? Por se tratar de uma cor mais clara Existe ali uma reação com o material, com a presença do sol Que quando esse botão é exposto ao sol por muito tempo A faixa central fica com uma coloração mais escura Aí dá a impressão desse aspecto bronzeado no botão É uma coisa, assim, diferente Uma coisa realmente diferente Se você fizer um teste com algum botão que você tem uma faixa branca no meio Você vai ver que ela vai escurecer Talvez não fique exatamente na cor desse botão Bom? Então, assim, esteticamente Fica até diferente Por exemplo, a primeira vez que eu vi esse botão Foi até num... Foi uma vez que eu fui jogar Botou alguns colores Eu achei um botão muito legal, muito bonito, né? Só que eu não tinha certeza nisso Então, eu conversei com muitas pessoas Perguntando a respeito disso, né? Do que se tratava isso E a explicação foi essa, tá? Então, qual é a explicação? É o sol que sofre, que reage naquela parte clara do acrílico E dá essa coloração bronzeada Agora, o principal Tem diferença de valor Um botão bronzeado em relação a demais? Nenhuma É o mesmo valor Independente do botão ser bronzeado ou não, né? Não há valorização nem desvalorização da peça Bom, rapaziada Espero que você tenha gostado desse vídeo Dessa curiosidade aí que envolve Que envolve os botões E deixa eu te comentar aqui embaixo De repente você tem um botão bronzeado como esse, né? Não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho E não esquece que toda semana tem vídeo de canal Um abraço E até a próxima Valeu!